Aprenda isso, mais bonito que a aparência é o caráter, mais valioso que o dinheiro é a felicidade, melhor que palavras são as atitudes, mais importante que o status é a humildade. O homem vê o que os olhos enxergam, mas Deus vê o coração. Ele sabe o que somos, o que temos e o que buscamos ser. Os valores não estão nas coisas que conquistamos, mas na que cultivamos. Quem busca plantar o bem, colherá o bem. A cada dia se faz degrau por degrau. Para ser grande, eu costumo dizer que é preciso crescer de dentro para fora. A humildade é um tempero que dá sabor às nossas realizações. Afinal, enquanto buscamos realizar os nossos sonhos, devemos lembrar que a nossa história será escrita pela semente de bondade que plantamos no solo fértil do coração humano. Crescer de dentro.